Quando ela passa por mim Rio de Janeiro ou de mais Mesmo se estivesse em Berlim Eu veria logo os sinais Se eu andar a um jeito de ser Que ninguém precisa ensinar Pode da calçada erguer Uma passarela no ar Eu quero a tristeza Triste a minha rua Vi toda a beleza E ela andava nua O meu coração diz Tudo o que preciso Basta o seu sorriso E eu serei feliz Quando ela passa por mim Rio de Janeiro ou de mais Mesmo se estivesse em Berlim Eu veria logo os sinais Seu andar é um jeito de ser Que ninguém precisa ensinar Pode da calçada erguer Uma passarela no ar Eu quero a tristeza Eu quero a tristeza Triste a minha rua Eu quero a tristeza Eu quero a tristeza Eu quero a tristeza Tristeza, triste a minha rua, vi toda a beleza e ela andava nua. O meu coração diz tudo o que preciso, basta o seu sorriso e eu serei feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL